Tanto alunos da FATEC como também o público em geral poderá participar do workshop de inteligência de negócios para gestores. Eu vou conversar com quem vai dar esse workshop, que é o Rogério Catânio. Eu quero que você me explique, Rogério, do que se trata e qual é a área que você atua e por que surgiu a ideia do workshop. Bom, a ideia surgiu diante de uma necessidade de gestores e pessoas que estão dentro de empresas, por exemplo, um gerente de compras, um gerente financeiro, uma controladoria, um gerente de chão de fábrica, que precisa mostrar indicadores, os seus KPIs, que a gente fala em indicadores de performance, toda a informação através de dashboards, painéis específicos em relação aos relatórios que eles fazem semanalmente. Então, isso, ou mensalmente, isso dá uma demanda muito grande para eles. Então, a gente vem apresentar através de um workshop para facilitar, mostrar uma ferramenta que vai facilitar o dia a dia deles na construção desses indicadores, como que eles irão apresentar para a sua gerência, a sua diretoria. Todo mês, esse relatório já estará pronto, lendo informações de toda a empresa, ou até mesmo de um arquivo Excel, de um arquivo TXT, CSV, seja lá o que for, o formato dele. A ideia é que toda essa parte técnica seja facilitada e traduzida para quem ainda nunca viu falar sobre BI, inteligência de negócios. Como que você conhece tanto desse assunto, assim, falar um pouquinho do seu trabalho? Bom, eu venho do mundo de marketing, propaganda e marketing, e depois eu fui fazer um curso técnico em informática. E me apaixonei pela ideia, falei, essa é a minha área agora, e migrei completamente aí. E me formei aqui em Diatuba mesmo, na minha cidade, em análise de sistemas. E, a partir daí, eu trabalhei em uma empresa de consultoria Microsoft. Ali foi onde eu pude ter toda a minha academia de aprendizado, como um trainee. Então, fui desde a consultoria, coordenação de projetos, gerência de projetos. E, em 2013, eu saí como gerente de produto, porque eu fiquei de 2010 a 2013. E, nesse trabalho todo, a gente trabalhava com treinamentos, capacitação de pessoas, tanto internas quanto clientes. E, na máquina de eventos. Então, a gente tinha muito contato com a máquina de eventos da Microsoft, com treinamentos da Microsoft, e onde a gente pôde aprender bastante coisa sobre isso. Reunimos tudo isso daí em capacitação de pessoas. Então, a gente dá um workshop para abrir, abrimos vagas para treinamentos que a gente vai fazer. E esses treinamentos capacitarão essas pessoas a aprenderem essas novas soluções que a Microsoft vem atender. Nós vamos ter aqui, dia 8 de maio, na rua Ademar de Barros, 497, aberto ao público. Está em um workshop à noite, das 19h às 21h. A entrada é um quilo de alimento. No dia 16, nós faremos aqui um workshop na FATEC, exclusivo para alunos, funcionários e professores, onde nós estaremos no auditório falando sobre esse assunto, trazendo os conceitos e apresentando a ferramenta de forma prática, como assim também será no dia 8. E ambos esses workshops serão apresentados ali, o curso, dando uma abertura para o curso, que a gente também vai fazer ao público, que começa agora dia 13 de maio e vai até o dia 17. É um curso online ao vivo, que eu mesmo vou estar entregando. E na última semana de junho, que a gente vai ter do dia 23 a 27, um curso aqui na FATEC, exclusivo também para os alunos, a fim de trazer uma mão de obra capacitada para essa nova disciplina, que a gente fala sobre um analista de dados, sobre um cientista de dados, novas tendências do mercado mundial. Bom, já que são muitas informações, vocês podem conferir mais detalhes no link que está aqui, também para fazer a inscrição. Maiuli Canale, da FATEC, para o JTV. A FATEC, para o JTV.